Música Fala galera Estou aqui, eu acho que no final do Get Even Vamos ver O que eu estou fazendo, eu não sei Grace, se você me ouvir, eu vou mostrar Eu vou mostrar algumas coisas, ok? Eu vou mostrar para você o que isso começou a ser A sua mãe foi certo Isso foi tudo minha culpa e eu estou desculpado Eu estou desculpado Deixe-me ajudar você a entender Eu entendo agora? Isso é tudo por você Grace, por favor Você me deixou agora Você colocou sua criação antes da sua família Não, não, não Eu sei Eu sei Eu pensei Nossa, eu ouvi os olhos Então tudo com barulho Eu meio que ajudei Porque eu ficava meio fora de casa traindo a minha mulher Traindo a Lenora E o moleque fez aquela armação Para poder pegar minha filha Para pedir Pegar a arma Tracy Dê-me uma chance para explicar Eu precisava de um médico Onde você estava? Deixe-me mostrar para você Então, mas eu não teria tomado Eu estou também... Passado? Ou... Ou outro, sei lá Onde que eu estou? Let me show you Let me show you Eu vou Ué Eu estou indo Estou indo Estou indo em direção Estou familiar com esse homem Por agora, meu amor Ele protegia tudo que eu tinha trabalhado para construir Ele fez tudo o que eu tinha trabalhado para mim Mas eu fiz um erro terrível Qual foi o meu erro? Eu sei que isso vai te assustar E eu estou desculpado Mas sua mãe e eu Nós apenas nos separamos Rose Entendeu o que eu estava tentando Accomplir com a Pandora De uma maneira que ninguém mais poderia E eu amei Mas eu nunca paro de amarrar a você, Grace Estou tipo... Estou tipo... Pensamento Pensamento Pensando que estou preocupado Eu tenho um pouco de culpa assim Pensando que estou preocupado Se isso vai funcionar entre nós Você tem que entender E que a Lenore e a Grace Vão sempre serão parte da minha vida É apenas algo que você precisa acertar Você ouviu com alguma coisa Ou você endere com nada Ela ficava impressionando Eu não podia me convidar a Rose Porque eu não queria abandonar minha família E eu não podia me convidar a minha família Porque eu estava muito consumido pelo meu trabalho E Rose Eu não queria trabalhar Eu não posso viver assim nunca mais Com todo dia que passam Outro pequeno de mim morre Eu sei que você é doente para ver isso Mas você fez isso para ela Eu não preciso ter a nossa péssica E eu não repito ser sua esposa Nossa, que louco Que loucura! Que loucura! Que loucura! Eu não consegui cometer a ela. Eu não consegui dar o amor que ela merecia. Mas eu não vou deixar ela ir. Que loucura! Que loucura! Chamei a esposa aí. E por você, Grace. Minha amada e filha. Eu te amei tanto. Adolta Bras, eu entendo. Que loucura! Mas isso... Isso é só incessante, incoherente e gumbel. O que é que você está fazendo? Eu não entendo o que é que é a foda. Ok, você. Come aqui. Eu não sei o que você está dizendo. Eu posso dizer com certeza que você não sabe o que eu estou dizendo. Eu não sei o que eu estou dizendo, Grace. E eu me desculpe. A sua mãe disse que eu usava para você. Eu não sei se ela estava certa. Mas eu sei que eu queria você ser cuidadoso. E eu sei que eu queria você. Eu queria você ter um pai que você poderia ser orgulhoso. Desculpe. Eu falhei. Eu falei com o pai e com o marido. E acabou acontecendo tudo isso com a Grace. E fodeu a casa toda. O que é que eu estou dizendo? Ok, Grace. É hora de terminar a sessão. Você já viu tudo. Só dê-me um momento. Você está certo. Eu... Eu... Eu vi o suficiente. Eu estou aqui. Ah... 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 Meu pai está aí. Como? Eu não morri. Ah... Eu não morri. Eu não morri. Eu fiquei na cadeira de rodas. Eu fiquei na cadeira de rodas. Que legal! Grace descobriu toda a história do Clébio, com Rôda, com Rôda, com Rôda, com Rôda, com Rôda Que legal! Gostei! Gostei, fala comigo. Tudo que precisamos fazer é te fazer e nós transfermos o dinheiro. Você é uma pessoa que conhece. Isso é muito importante! Leno, isso é entre mim e Grace. Isso não tem algo que eu vejo com você. Como você pode me amar? Eu estou em uma casa com minha filha da minha filha, minha filha de cobertura e minha filha de cobertura. Isso é tudo que faz com mim! Leno, isso é negócio. E do que eu ouvi dizer, seu filha de cobertura quase te deixou por isso. Oh, você... Shut up! Shut up, both of you! Mom, I've got this. You put me in this wheelchair. You do realize that, don't you? Well, without you, my parents are still together, and my father is still alive. Grace, what are you saying? You're telling me she's responsible for all this? You want her to sign those papers? You want her to allow you to work with Robert's technology? Then you don't fucking grace her. To you, she is Miss Ramsey, and you don't speak unless you're spoken to first. Am I making myself clear? Yes. Perfectly clear. Perfectly clear? Miss Ramsey. How many functional headsets do we have? Fully functional? Only one, Miss Ramsey, your father's. This one? That's right. No. No! No, great! And now you have none. Do you have any idea what you've just done? This ends today. My father was a misguided man who didn't understand what he was dealing with. And I certainly can't trust you to do the right thing. I'm going to regret that. No, I won't. Nobody should be obsessed with things that they can't change. Shutting themselves off from the present. Memories belong to the past, and my father deserves to be dead. You're playing a very dangerous game, Grace. Oh, how very original of you, Rose. Well, what are you going to do? Kidnapping me again, trap another bomb to me. There's nothing new that you can threaten me that's worse than what I've already been through. So, fuck the headset! And especially fuck you! Don't forget to subscribe, guys! Don't forget to subscribe, guys!